Presidente, eu até entendo quando o PT, a oposição, ataca o deputado Rogério Marinho, porque o Rogério Marinho acabou com a mamata da contribuição sindical. Também entendo a oposição ao fazer a obstrução. O que às vezes não dá para entender é porque a base do governo não está aqui presente para a gente, de uma vez por todas, derrotar essa obstrução. Eu tenho visto realmente muitas patologias aqui, dentro desse plenário. Mas a maior delas é o Alzheimer político que o PT sofre. Porque o PT parece que esqueceu tudo o que fez ao país. Eu vi aqui ontem um deputado dizer que tem tantos milhões de desempregados nesses dois anos, mas eles tiveram há 13 anos no poder. Quer dizer, esse tipo de discurso que não pode prosperar mais para a sociedade brasileira. Ele não vai prosperar, porque nós temos que responder à altura. Muito obrigado.